Eu creio que a esquerda hoje, todos nós, podemos abrir um vinho e comemorar. A política da Petrobras finalmente voltou a ser uma política para a Petrobras, para o Brasil, e não mais aquela política completamente maluca que punha a Petrobras como alguma coisa fora do Brasil. Ao contrário do que as pessoas diziam, essa definição da política da Petrobras, e, consequentemente, a queda do preço da gasolina, do diesel, do óleo, do gás de cozinha, veio com uma valorização das ações da Petrobras. Gostado, né? Porque todo mundo dizia que se acontecesse isso, e é só a intervenção do governo, que não é, e haveria desvalorização, ocorreu o contrário. Então, está provado que esses analistas neoliberais, que funcionam aí para os jornais da classe média, não sabem nada. E a segunda vitória, essa não é do âmbito da política econômica, é do âmbito da política corriqueira. é que Dallagnol, é Dallagnol, o ícone do combate à corrupção, aliás, a classe média só sabe isso, né? Ela só sabe falar de privatização, e a hora que você questiona a privatização, ela vai para a corrupção. Ela só sabe que política é roubar ou não roubar. Bem, está aí, né? O grande impoluto Dallagnol, caçado por quê? Olha que coisa interessante. Ele foi caçado por um movimento pessoal, olha que a ironia da história, pelo mesmo motivo que ele tentou caçar, que eles tentaram caçar o Lula. Lembram quando a Dilma nomeou o Lula ministro? E o Lula não queria, o Lula não queria, mas o partido forçou, porque achava que ele iria ser preso. E de fato, tudo caminhava para tal, né? Porque as acusações de Dallagnol e de Moro contra ele, montavam um complô. Então, nomearam o Lula ministro, e o Supremo anulou a nomeação do Lula. Porque ele entendeu que o Lula estava driblando a justiça com aquele ato de se tornar ministro da Dilma. Pois é justamente este o parecer do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao Dallagnol. Ele foi caçado com a acusação de que ele estava driblando com a candidatura dele as investigações sobre ele enquanto juiz. As acusações contra ele enquanto juiz não eram meras acusações, eram processos e investigações. Então ele deveria esperar o término dessas investigações para poder se candidatar. A candidatura era uma forma de ficar com imunidade para escapar dos próprios processos. É isto que fez com que ele tivesse a sua candidatura a deputado agora caçada. Ele pode recorrer, mas acontece que ele não foi caçado por dois ou três, ele foi caçado por unanimidade. E se não bastasse isso, o juiz que fez o voto de relatoria e que é tido como um juiz muito sério fez um voto de esculacho sobre o Dallagnol, dizendo que ele propositalmente se candidatou para driblar a lei. Dizendo que ele é alguém que infringe a lei. Dizendo que ele, Dallagnol, é uma figura nociva à sociedade brasileira. Só faltou escrever esses termos, mas disse exatamente isso. Ele é uma pessoa que tentou driblar a lei. Um juiz que tenta driblar a lei. Um juiz que se candidata para tornar o eleitor coadjuvante de um crime dele. Olha só, né? Ele transforma o eleitor num cúmplice dele, porque ele promete ser alguém que vai representar o eleitor no Congresso, quando, na verdade, ele só se candidatou para escapar dos processos administrativos e das investigações que pairavam sobre ele por conta de todas as peripécias que ele fez em vários casos e, especialmente, no caso do Lula. Quando ele e Moro combinavam as ações para incriminar o Lula, inclusive aquelas ações que o hacker de Araraquara mostrou, relativas às delações premiadas. O sujeito ia fazer a delação premiada, mas enquanto não falasse o nome do Lula, a delação não era aceita. Só era aceita como delação premiada se previamente o sujeito prometia que ia falar alguma coisa do Lula. se não, não tinha a delação premiada. Aí o cara ia lá, falava e pronto. O resultado foi que tudo isso foi anulado. O Dalanhol passou a ser investigado e, quando ele viu que ele precisava de foro especial, ele usou do legislativo, usou da boa fé do eleitor para tentar escapar desses processos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente caçou. É interessante que, na primeira vez que os partidos tentaram mostrar que ele estava fazendo exatamente isso e que ele não podia nem mesmo registrar a candidatura dele, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, da República de Curitiba, aprovou a candidatura dele. Ou não, não há problema. Ele não podia ter se inscrito como candidato. Foi um erro, crasso, de banditismo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, claro. E agora, o Tribunal Superior Eleitoral desautoriza o TRE e desautoriza a candidatura de Dallagnol numa situação muito pior. Porque, se ele não tivesse podido ser candidato, talvez até seria melhor para ele. Porque ele poderia argumentar que houve perseguição. Mas agora não. Agora não. Porque agora ficou estampado os motivos pelos quais ele não podia. é da lei. É da lei. Ele tinha que ter esperado o prazo de término das investigações. E ele não esperou. Resultado, tá aí, vai perder o mandato. Ele pode recorrer, mas agora a situação fica muito difícil para ele. E ele vai gemer, vai gritar, vai vir no Twitter falar que ele está sendo perseguido, vai fazer toda aquela pantomima que ele sempre fez. E vai pagar a cada dia, a cada dia, ele vai pagar tudo aquilo que ele fez para o Lula. É impressionante, gente. Porque ele podia ser condenado por qualquer, mas ele vai ser condenado pelo mesmo elemento em relação ao qual ele se insurgiu contra o Lula. As acusações de que o Lula estava querendo driblar a lei. Lembram? É exatamente isso. Agora, você já imaginou? O sujeito, ele se exonerou como juiz. Portanto, ele deixou de ser juiz. É deputado e não consegue mais ser deputado. Agora, ele vai fazer o quê? Ele vai lamber mais ainda a bunda, né? Ele vai lamber mais ainda a bunda daqueles lambedores de bunda da revista Cruzou, os moristas. é aquela classe média mais nojenta que a classe média que vota no Bozo. Então, gente, hoje vocês podem abrir um vinho porque a vingança não está só na questão da Petrobras, está também no fato de que o bumbum do Moro foi acertado. Você pode falar, puxa, vou abrir um vinho. calma, abra dois vinhos. Por quê? Não. Porque hoje também, olha só como tudo aconteceu no mesmo dia, é? Hoje também é o dia que o Bolsonaro gastou uma tarde inteira na polícia gemendo, gemendo. Ele fazia em ele gemia que nem uma capivara no cio. Por quê? Porque perguntaram para ele diretamente. Aqui, ó, carteira adulterada de vacinação. Como é que o senhor explica isso? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi eu não pedi para ninguém adulterar. Em outras palavras, ele não falou e eu não sabia. Ele não falou eu condeno isso. Ele não falou isso daí é um crime, não deviam ter feito eu não... Não, ele falou eu não pedi para alterar. Ou seja, ele incriminou o Cid. Ele incriminou o cara que serviu ele durante quatro anos roubando para ele. Você já imaginou? Ele perdeu toda a credibilidade perante os próprios parceiros. Não à toa, numa entrevista de ontem num canal de TV o Costa Neto disse gente, o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Sério. 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 O cara falou isso. Falou isso. Então, isso aqui é o que, gente? Se o chefe dele que paga o salário dele diz que ele não é normal e ele incrimina os companheiros, o chefe dele já está sabendo que ele, Bolsonaro, pode a qualquer momento incriminar qualquer um até o próprio Costa Neto. então, cada vez mais fica difícil para o Bolsonaro se sustentar na política sem contar que a entorragem de advogados dele está ali só mordendo, só mordendo. Vão delapidar o Bolsonaro. Ele vai ficar absolutamente sem nada. Eles vão levar tudo dele. Até porque ele é um criminoso, daquele tipo de criminoso que você não para. Todo dia ele tem um processo novo. Então, ele é uma fonte inesgotável de dinheiro até a hora que o dinheiro secar. E aí, a gente vai ver ele lá sozinho num asilo. Esse vagabundo assassino de 700 mil brasileiros. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta.